Fala meus bonitos, recentemente tivemos a gameplay do Dragon Age The Veil Guard, o novo jogo aí do Dragon Age Um jogo que criou sentimentos mistos pra mim e pra muitos E nesse vídeo eu quero falar um pouquinho sobre o jogo, alguns detalhes, coisas do jogo que você talvez não tenha visto ali na gameplay Comentar em geral sobre o jogo e depois falar um pouquinho sobre se eu achei ele bom ou não Assim né, sentimentos desse jogo Eu jogo desde o Oranges né, embora eu tô anos sem jogar o Inquisition que me cria falhas na memória Embora eu lembre algumas coisas né, eu quero falar aqui o que eu estou sentindo sobre esse game também Então antes de mais nada, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e vambora pro vídeo Este vídeo é oferecido pela Global Cards Os melhores games e gift cards pra Xbox você só encontra aqui Se você quer gift cards com 5% de desconto, por exemplo, de Xbox, você consegue aqui Diversos jogos também com desconto na Global Cards tem E também você pode conseguir o seu Game Pass Ultimate aqui na Global Cards Então clica aqui na descrição e vá conhecer a loja imediatamente Bem, uma pergunta que eu acredito que muitos vão fazer é Preciso jogar os Dragon Wages anteriores pra jogar isso aqui? Então, eu recomendo principalmente o Inquisition Porque ele é quase que uma direta do Inquisition O vilão é um personagem do Inquisition Que é recorrente do Inquisition Eu não quero dar muitos spoilers pra vocês tá, mas basicamente vocês tem que saber disso É um personagem do Inquisition E que no final do Inquisition fica meio assim Buf, isso vai acontecer e tal no futuro da série Então o final deixa já um gatilho bem pronto ali pro próximo jogo Que é esse aqui, o V-Guard, né? Então eu recomendo jogar Inquisition Eu acho que dá pra jogar sim Sem você ter jogado Inquisition, né? Você pode ver resumos na internet, se você quiser Enfim, você pode fazer isso daí Eu acredito que mesmo se você não ver resumos Dá pra você ir pegando a história Mas eu acredito que seja muito melhor Você ter jogado no mínimo Inquisition, na minha opinião E se você quiser saber um pouquinho mais sobre o universo de Dragon Wages Aí você joga os outros ou vê resumo dos outros, né? Mas o mais importante pra mim é isso aqui, tá? Então eu acho que é um jogo que sim Embora ele fala, ah, você não precisa ter jogado Não precisa, é bom, é bom ter jogado Inquisition, tá? Bem, uma das características do Dragon Wages É você poder importar saves com as suas escolhas, né? Ah, você fez escolha no 1, que tal, que tal coisa Aí você importa E isso vai impactar em algumas coisas no 2 Ah, o personagem morreu no primeiro Você poderia escolher E aí no 2 ele não vai estar vivo se ele fosse aparecer Porque aquela escolha fez isso acontecer O Dragon Wages sempre foi um jogo muito feito de escolhas Ele não é tão nível Baldur's Gate Mas ele tem essas escolhas E aqui, entretanto, a gente não vai poder importar o nosso save Puts, como assim? Pois é, as escolhas que você fizer no Inquisition Elas não vão ser levadas pra cá através do seu save O que você vai ter que fazer agora É no menu do jogo, no início Quando você for começar o Dragon Wages Veil Guard Você vai ter um menu, alguma coisa do tipo Que você vai escolher ali o que você fez nos últimos jogos Aí você vai falar, ah, no Inquisition eu fiz isso No Inquisition eu escolhi aquilo Por isso que eu falei É importante talvez você ter jogado Inquisition Porque vai estar um pouco fresco na memória E você vai lembrar algumas das escolhas que você fez É muito parecido com uma ferramenta que chama Dragon Wages Que é caso você tenha perdido o save Você podia ir no site lá E escolher algumas coisas que você fez Isso vai estar agora embutido no game Só que o lado negativo é que Mesmo se você jogou recentemente Você não vai nem puxar seu save Igual era antigamente, né? Você vai ter que ir lá e reescolher as opções Tentar lembrar de tudo e colocar lá A desculpa disso é que o jogo é 100% single player Offline e não precisa de microtransação Então eles não vão puxar seu save de forma nenhuma É ok, é plausível É uma boa desculpa, vai Então assim Você vai poder jogar o jogo totalmente offline E não ter nenhuma microtransação E a gente tá falando da EA aqui Né? Então esse daí é o jogo O que vai acontecer Você não vai puxar reativamente ali o seu save Você vai ter que lembrar as escolhas pra fazer As suas escolhas elas vão impactar já desde o começo do jogo Dependendo do que você fez lá no último game, tá? Então logo no começo já vai ter impactos da escolha O mundo do game O jogo não é mundo aberto O que é algo que até surpreendeu uma galera Porque é um jogo que ele foi se abrindo, né? O Dragon Age Inquisition Ele é meio que tipo um mundo semi-aberto, né? Você tem áreas grandes Só que eles são divididos por sub-áreas, né? Então não é tudo interconectado E... Eu acho que era uma evolução natural Inicialmente O jogo ir pro mundo aberto E eu fiquei meio espantado de isso não acontecer Não acho isso ruim, claro, de forma nenhuma E ele vai ser pelo visto estilo O primeiro jogo mesmo Ele vai ser um jogo estilo guiado por missão Então, pô A primeira missão você vai ter que ir pra tal local Então você vai lá pra tal local E esse local ele é aberto Um pouco aberto Outros serão mais fechados E nesse local você vai fazer sua missão Mas você vai poder voltar nesse lugar Porque às vezes tem coisinhas Segredos Eu lembro que no Inquisition Tinha até um personagem que você recrutava Que você podia passar direto por ele Mas você voltava ali Se não me falha a memória Então vai ser algo nesse estilo Eles vão ser guiados a missões Então você vai ter isso Vão ter sidequests também Sidequests que você vai fazer Sidequests relacionados aos seus companheiros Seus companions, por exemplo E isso daí é bem interessante também Então você vai voltar nos mapas ali Eu acho que... Eu tô imaginando algo bem estilo Inquisition Na minha opinião Um estilo de mapa aí pra quem jogou Teremos sete facções, né? Então sete grupos aí Que a gente vai poder também interagir com eles Então isso aí é algo que faz parte E em relação às escolhas Nós teremos as escolhas Escolhas boas, outras ruins Inclusive se você tentar observar bem Você vai ver que tem uns íconezinhos Quando você vai escolher alguma coisa São parecidos com os ícones Que a gente tem no Dragon Age Inquisition Que vai mostrar vários ícones Ali pra vocês Esses ícones vão estar relacionados A algumas coisas das escolhas O impacto das escolhas E os personagens podem aprovar Ou desaprovar também Como a gente viu até no teaser aí agora As suas escolhas Isso vai impactar no seu relacionamento Com alguns personagens, tá? Falando de personagens Nós teremos ao total Sete companions, né? Que é Harding, a Neve, o Emitch A Tash, Darwin A Belara e o Lucanis Serão sete E esses sete personagens Vão poder estar na sua party E eles terão opção de romances E uma coisa que eu achei legal Em relação ao último jogo É que eles todos são personagens ali Chamados de Pan, né? Você pode se relacionar a qualquer um Independente se você é masculino ou feminino Isso é legal Porque, pô, no último lá Pô, tinha uma personagem que você achava legal Aí você olhar Você não pode se relacionar com ela Porque só se você tivesse um personagem feminino Né? E vice-versa, né? E agora não Agora, igual o Baldo dos Gays, né? Não importa se você é masculino ou feminino Você pode se relacionar Algo que, né? Era limitado antes Agora ficou um pouco mais fácil Né? Que é legal se você quiser escolher Ali um personagem Porque tem muito personagem Que você, pô, você acha ele muito bacana E você queria ter um relacionamento com ele No jogo que você não podia, né? Agora vai ser bem livre isso daí E a gente ainda vai ter aquelas cenas, né? Meio picantes Que acontece nos Dragon Ways Isso aqui foi falado pelos desenvolvedores Então isso aqui ainda vai continuar Eles não limitaram, né? Apesar do gráfico Da entender que eles criam um público novinho Ainda assim é pra uma audiência mais velha O foco E eles não vão se limitar muito a isso Pelo menos foi o que falaram Bem E antes da gente entrar no combate A gente tem a customização dos personagens A gente pode customizar o nosso personagem A gente pode escolher o passado dele, né? O backstory dele Que inclusive vai impactar em escolhas Né? Enfim Como a gente tem nos jogos da Bioware Como foi o seu passado e tal E isso vai impactar Ali em como alguns personagens te tratam Ou como você pode escolher Algumas opções, acredito eu Existem algumas raças que você pode escolher Que é humano, elfo, anão ou kinari Que são as raças aí do Dragon Age Temos as classes também Que são três iniciais Que é guerreiro, mago e hug O hug foi a que a gente viu aí na gameplay E vamos ter umas árvores de especialização Que vão criando subclasses A gente sabe muito bem como é que vai funcionar Né? Mas eu acredito que vai ser algo mais livre ali Pra gente poder fazer, tá? E agora vamos ao combate do jogo Bem, o combate do jogo é full action agora Você não tem aquela pegada mais tática, né? O máximo que você pode fazer é pausar Escolher uma habilidade no menu, né? Mas fora isso É um combate bem ação O foco ficou bem no protagonista ali Até na escolha No estilo da câmera ali Então é o foco do combate A gente tem poção, por exemplo Que a gente pega algumas poções Quebrando de baús A gente pode atirar flechas No caso do hug aqui Que é a classe que a gente viu, né? E essa flecha tem uso limitado Mas ela vai carregando Com o tempo você pode ficar reusando, né? As flechas não precisa Ah, ficar craftando Ou coletando flechas no cenário Tem um sisteminha de level up Se os personagens tem level Você pode refletir algumas coisinhas ali Pelo que eu pude ver, né? E a gente tem habilidades Para o nosso personagem também São três habilidades para cada personagem E bem, aqui a gente tem um ponto bem negativo Na minha opinião para o jogo Que é o fato de que a gente não pode controlar Os outros personagens O máximo que a gente pode fazer É dar ordem para esse personagem Então a gente vai abrir o menu Aí tem um menu Três habilidades para você Três habilidades para o outro companion Três habilidades para o outro companion E aí você pode selecionar a habilidade Que você quer que o companion faça Então você não vai e troca Tipo, ah, vou trocar para esse personagem E utilizar a classe Vamos supor, né? Você está de mago E tem um outro personagem Que é guerreiro Aí você troca Ah, para jogar um pouquinho de guerreiro Eu vou trocar E você não vai poder fazer isso Isso é meio ruim, cara Eu acho que poderia Não custa nada, né? Deixa a gente controlar Todos os personagens Que estão na party Ficar alternando Usando as habilidades Que é legal Porque a gente precisa Pô, às vezes você fala Pô, quero jogar um pouquinho de guerreiro Você não precisa ficar mudando classe Nada do tipo, né? Eu achei que isso aí foi Assim, um grande erro Na minha opinião Né? De deixar desse jeito Assim, tá? É... A gente então vai poder escolher E a gente pausa essa habilidade A gente consegue ver até Por essa screenshot aí Cara, inclusive Essa screenshot Cara, eu Esse jogo aqui Em momentos não parece Esse aqui parece muito Um screenshot de um combate De jogo mobile Me desculpa Ficou muito Eu não sou implicante Nesse ponto Ah, parece jogo de celular Mas aqui ficou muito parecido Me desculpa Mas enfim Foca, foca Aqui vocês vão ver Que você tem habilidades Os personagens que você pode escolher Tem tipos de habilidades Que causam danos explosivos E etc Tem habilidades combinação Que você pode Combinar os inimigos ali Se você for ver também Nessa imagem Você vai ver que alguns inimigos Têm fraqueza Eu acredito que quando você Atacar o inimigo Você vai descobrir as fraquezas E aí você vai saber Já a fraqueza dele Aí você pode usar Ataques de fogo Por exemplo E vai depender E tem combos também Então você pode realizar combos Com esses personagens aí Que eu acredito que seja Unir habilidades De um ao outro Eu acho que é algo desse tipo O que é Legalzinho Parece ser interessante Mas o combate É basicamente isso Eu curti Parte do combate Tem uma ação maneira Tem uma esquiva Uma espirueta legal Mas pra quem curtir A parte mais tática Eu particularmente Tem muita gente Que fala Ai como assim Eu só usava A parte mais ativa Do combate Mas tem muita gente Que gostava Então infelizmente Eles removeram do game E bem Isso daí é tudo Que vocês precisam saber Sobre o jogo Basicamente Assim Eu estou bem curioso Para ver o que vai ser Porque apesar do visual Ali não ter sido Tão agradável Eu preferia A gente voltar Para um negócio Mais dark fantasy Eu acho que ele não deveria Ficar mais colorido Menos Embora o Dragon Age Inquisition Foi nessa direção Eu estava vendo esses dias Um teaser do Dragon Age Orange Era um negócio Muito brutal E eu preferia Que voltasse para lá Do que fosse Além do que foi O Inquisition Nessa questão Gráfica Infelizmente Eles não foram Para esse caminho Os Dragon Age Eles sempre mudaram Um pouco entre si Eles foram mudando Para o 2 Começou a mais action 3 E agora Adotaram full action Então era algo Que já estava Meio que na Linha de update Da franquia De certa forma Mas eu acho Que poderia Talvez Pelo menos os gráficos Ir para o negócio Mais dark fantasy O jogo está bonito Na minha opinião Graficamente detalhado E tal Mas a escolha Do visual Não é a minha Favorita Não é algo Que eu goste tanto Embora o Dragon Age Ele não é só isso O Dragon Age Eles são escolhas Personagens Isso é algo Que a gente só vai ver Quando jogar Então infelizmente A primeira impressão Que fica É a impressão Desse gráfico Mas pode ser Um jogo Muito bacana Por trás Essa Bailure Conseguir manter O que ela fez Com os outros Dragon Age E vamos torcer Para isso acontecer Mas enfim Quando o jogo sair É óbvio que eu vou jogar Vou fazer vídeos Reviews E a gente comenta Um pouquinho sobre isso Mais no futuro Mas por enquanto é isso Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Um grande beijo Um grande abraço Um beijo no popô Até a próxima E tchau tchau E tchau